Tudo bom pessoal do Youtube, eu sou Mauro Alves do canal Perfeitura da Natureza Mais um prazer trazer mais um vídeo pra vocês, pra honra, glória, toda exaltação Em nome desse Deus maravilhoso que é o nosso Pai e o seu Filho Jesus Cristo Que deu sua vida para nos salvar Então hoje pessoal, vou trazer um vídeo aqui pra vocês bem interessante De como está fazendo mudas de pinheiro E não importa o tipo do pinheiro, dá pra fazer? Dá Seja o caizuca, seja o ciprecho italiano, qualquer outro tipo de pinheiro Dá pra fazer Como está propagando a muda deles Que é a muda, vocês vão ter uma muda que cresce mais rápido Que desenvolve mais rápido E que ela chega a esse tamanho que está aqui Bem mais rápido que se fosse plantada pela semente Então pessoal, vocês querem aprender a fazer muda como essa? Vão lá no vídeo que eu vou ensinar pra vocês Aqui ó, eu tenho uma muda Que eu fiz através de um galho Ela é feita através de um galho Essa daqui é do pinheiro caizuca pessoal Olha só, deixa eu arrancar pra vocês aqui Que eu gosto de mostrar as raízes em todos os meus vídeos né Pra mostrar pra vocês aqui É totalmente enraizada pela estaquia Como vocês estão vendo aqui ó Essa é uma muda do pinheiro caizuca pessoal Primeiramente, o que nós precisamos saber? Deixa eu colocar essa muda aqui de lado Que eu vou estar replantando ela em outro local Agora, vamos lá O que nós precisamos saber pra estar fazendo uma muda do pinheiro Aqui pessoal, é o pinheiro caizuca Nós vamos arrancar um galho Nós vamos precisar de um alicate de poda Que nós vamos arrancar um galho na parte de baixo do pinheiro Olha só, deixa eu escolher o galho aqui Que seja excelente pra estar fazendo Escolhi o galho Vai ser esse galho aqui ó Eu vou estar cortando ele aqui E essas folhinhas aqui pessoal Eu vou estar tirando a parte de cima delas Vou estar arrancando todas elas aqui ó Da parte aqui da onde que vai ficar o tronco pra enraizar E aqui eu vou fazer um corte bem aqui Deixando somente esse tamanho de estaca Deve ter o que? Uns 10 centímetros da estaquia Depois o que nós vamos precisar? Desse hormônio enraizador aqui em pó É o ácido endobutírico 6.000 ppm Mas eu fiquei sabendo também que o de 4.000 E o de 2.000 ppm também serve para o pinheiro Então o que nós vamos fazer? Nós vamos passar aqui o hormônio enraizador Vou ter que estar molhando um pouco aqui né pessoal Porque se vocês molham Olha só Vai agarrar o hormônio enraizador nela Agora qual o substrato que eu vou precisar? É esse daqui pessoal Aqui tem nada mais nada menos Que a areia de construção com esterro de galinha Por que o esterro de galinha e por que a areia? A areia vai manter o solo bem drenante E o esterro de galinha vai ter nutrientes que vai suprir Quando essa planta começar a enraizar Então eu vou fazer um buraco com o dedo né pessoal E vou estar fincando o pinheiro Deixando somente a parte das folhas para o lado de fora Agora eu vou deixar em um local onde pega muita luminosidade Vou estar molhando todos os dias Se vocês conhecem o pinheiro ele não gosta de muita água em excesso Então o que acontece? Por isso que tem areia Porque a areia não deixa parar a água Vai do jeito que vai molhando, vai drenando e vai escorrendo por debaixo Deixar nunca pegar a luz e o sol direito pessoal Com quantos dias que ela enraiza amor? 42, 45 dias Já está totalmente enraizada Se você tiver uma estufa melhor ainda Se você não tiver você vai ter a proporção aí Para enraizar o caizuca ou qualquer tipo outro de pinheiro De mais ou menos 70, 60% sem a estufa Com a estufa é 90, quase 100% de chance de enraizamento Então é isso aí pessoal Quem gostou do vídeo dá um joinha Como gostei, compartilha, se inscreva no meu canal O canal cresce a cada dia Primeiramente graças a Deus e graças a todos vocês E a época ideal para fazer pessoal Sempre na época do calor Nunca faça na época do frio Porque é muito difícil Raramente dá certo Muito obrigado Deus abençoe a todos E aí E aí E aí